Legene, minha irmã, é um sociólogo, ele faz análise de pesquisa também, tem livro escrito sobre isso, inclusive, né, Legene? E eu queria te ouvir sobre essas pesquisas, porque só hoje foram três, né, estava conversando agora com o Miro, estão recuperando. Tem Quest que mostra ali a variação, deixa eu pegar aqui que eu já esqueço. Na Quest, ambos oscilaram um ponto para menos, a IPESP que mostra Lula caindo um ponto e a Poderdata que mostra Bolsonaro caindo um ponto. Então, assim, e eu discuti agora justamente com o Miro sobre como os dados estão consolidados, né, todas as pesquisas têm mostrado isso para surpresa, inclusive, de análise, porque não tem mudado nada. Qual sua avaliação? Conta para a gente, Legene, tudo bem com você? Tudo bom, Thalita, obrigado, boa tarde. O pessoal não me chama para fazer análise nacional, porque acha que eu só entendo de política internacional. Como é que você pode entender de internacional sem entender de nacional? Mas, olha, a novidade das pesquisas é que não há novidade. O cenário não se altera tem mais ou menos 18 meses. A boca do jacaré não fecha, mas também ela tem dificuldade para abrir, porque Lula já está com uma intenção de voto até fora dos seus eleitores históricos de primeiro turno. Então, agora, as pesquisas que têm saído só tem notícia ruim para o Bolsonaro. Não porque ele esteja caindo, mas porque ele já bateu no teto. As oscilações que ele teve nas últimas três semanas se devem a dois fatores. O primeiro, um pouco mais lá atrás, a saída do Moro do cenário. A saída do Moro, Lula, não pega nada daquele voto. Então, uma boa parte dessa turma foi para o Bolsonaro. Mas o que tinha que ir do Moro já foi. Outra parte vai para Nulo Branco e abstenção e não sei. A segunda notícia ruim do Bolsonaro, e aí também em termos de o que ele pode agregar de votos, a notícia ruim é tudo de bondade que ele podia fazer. Uma Eletrobras que ele gastou, 40 bi, que ele fez a PEC da compra de votos, não alterou nada o resultado. Então, ele está em extrema dificuldade. Ele continua num patamar de 60% de rejeição. As consultorias de risco apontam que a chance dele vencer as eleições está hoje reduzida a 20%, 23%. É muito difícil alguém com este grau de rejeição. Bom, e a notícia pior mesmo é mais aí pela política. Nenhuma pesquisa captou isso. Talvez a da Folha que sai amanhã vá captar. É esse problema deles virarem um dono da maior imobiliária no Rio de Janeiro. Eu acho que nenhuma imobiliária tem, assim, 51 imóveis pronto para você vender. Alguns imobiliários têm cinco, têm dez. Eles têm 51, a família. Esse trabalho que a Juliana Delpiva fez, durou sete meses. Ela vasculhou todos os cartórios no Rio. E é no mundo inteiro, se sabe, que quando você compra um imóvel com dinheiro vivo, este dinheiro vivo é lavagem, é de origem ilícita. Por quê? Porque você não tem como declarar esse... E eles nunca tiveram renda à família, um salário líquido hoje de um deputado federal é 25 mil, 23 mil. Ninguém compra um patrimônio desse tamanho com esse tipo de salário. Então, as pesquisas dão esta estabilidade. O que pode acontecer é o que a pesquisa MDA, CMB, que saiu ontem, ela mostrou que 18% de todos os eleitores que não sejam do Lula estão dispostos a votar no Lula para que a batalha se encerre logo no primeiro turno. Veja, eu não estou falando da mudança de voto, por exemplo, no Ciro. Ciro chega a 60%. É que a intenção de voto dele é pequena. 60% dos eleitores do Ciro falam que poderiam votar. E metade desses 60% é para o Lula. Então, isso dá 2,4% para o Lula, que pode ser agregado. Mas a novidade é 18% de todos. Aí envolve os indecisos, Lula, Branca e Abstenção, Simone e Ciro. Então, este conjunto de 18% dá um índice muito expressivo. Então, o Lula pode ter, nas últimas duas semanas, um estirão e pode dar um crescimento. As pesquisas estão dando que ele vence no primeiro turno ainda, 50,5% a 49,5%. É apertado, é absolutamente dentro da margem de erro, mas o importante é vencer nem que for por um voto. O único presidente na história que venceu em primeiro turno, que foi o Fernando Henrique, venceu com 53%. E se o Lula o fizer, e eu estou com esperança que isto vai acontecer, não perdi nenhum pouco essa esperança, ele venceria com 51%, 52%. Está excelente. E quem viu o debate de segunda, Thalita, você percebeu que há um movimento da mídia corporativa que vai jogar agora na Simone. Simone virou a terceira via. Eu vejo uma possibilidade do chamado terceiro pelotão lá embaixo, né? Ciro, Simone e Soraya, né? É possível ter algum movimento ali. Por quê? O Ciro tem 52 segundos, a Soraya 2 minutos e 10 e a Simone 2 minutos e 20. É muito tempo e não precisa ser um grande marqueteiro para você aproveitar bem essa infinidade de tempo na televisão, né? Então, é possível que o Ciro, que haja uma embolada, mas pode haver uma reviravolta na terceira posição, mas nem pensar que a Simone ou mesmo o Ciro possa tirar o Bolsonaro da segunda posição. Então, o cenário eleitoral, que está muito claro, ele está bem posto, bem estabelecido e o Lula cada vez melhor. Ele se saiu muito bem no debate, muita segurança, parte da nossa turma aí de esquerda. Ai, o Lula não foi bem. O Lula foi excepcional. Ele foi como deveria ter sido. Ciro não atacou, não perdeu as estribeiras e jogou uma ponte para o Ciro, que não pegou, né? Ciro atacou mais o Lula do que o Bolsonaro, jogou uma ponte para a Simone, que se saiu bem, porque ela atacou duramente o Bolsonaro, mas atacou também o presidente Lula, numa proporção bem menor. Ela já declarou que no segundo turno, Ciro não. Não, Ciro vai para Paris de novo. Ela vai votar no presidente Lula no segundo turno. Então, e também não vamos nos desesperar. Se tiver segundo turno, são mais quatro semanas de agonia, etc., mas o presidente Lula vencerá com uma margem muito maior, no mínimo 20 milhões de votos de diferença no segundo turno. Então, eu estou bem tranquilo com os resultados das pesquisas. Aliás, as pesquisas todas, essas que eu citei, essas três que saíram hoje, elas trazem Lula com votos válidos próximos ali aos 49%, né? Então, assim, numa margem que daria para, de fato, vencer no primeiro turno. Então, quando você traz, inclusive, esses votos de indecisos, que estariam dispostos a votar no Lula para encerrar essa eleição no primeiro turno, não é disso que ele precisa, é de muito pouquinho para realmente fazer ali os votos válidos necessários para o primeiro turno. Então, continuamos acompanhando, mas é com essas boas perspectivas, né? Vamos partir para o cenário internacional, então, professor. Mas, olha, só deixa eu comentar aqui que eu gosto muito de te ouvir sobre o cenário nacional, tá bom? Aqui você tem todo o espaço para falar sobre o cenário nacional também. Gosto muito, né? Gosto muito, mas com o otimismo. Obrigado. Acho ótimo, é isso.